Minha querida, eles estão aqui pra fuder todo mundo, eles foram atrás das nossas crianças, foram atrás da nossa família, eles só querem nos fuder. Ela fala, mas não é possível, não é possível, o que é que eles vieram fazer aqui? Vieram atrás de óleo de baleia. E o que é que nós vamos fazer? Querida, nós vamos se esconder onde tem as baleias. Como assim? Não, eles vieram atrás dos olhos da baleia, dos olhos da baleia, é óleos, não são óleos, são óleos, ok? Então, é o seguinte, eles vieram atrás dos olhos da baleia e nós precisamos nos esconder. E onde nós vamos nos esconder? Onde tem as baleias? Não é possível, você não tá falando sério isso. Nós vamos até onde tem baleia pra nos esconder lá, porra! Mas eles vieram atrás dos olhos da baleia, é pra lá que nós vamos.